E aí galera, beleza? Aqui é o Fly High Motes, eu de cara, limpa contigo no boletim do Fly. Então, de primeira mão, gostaria de agradecer o grande número de visualizações que eu tô tendo. Então, esse é fruto de um trabalho bom. Ainda não chegou a 100, mas pode chegar. Então, do fundo do meu coração, queria agradecer a vocês, a todos que viram aí e que gostaram e clicaram no gostei aqui embaixo. Então, eu digo muito obrigado a vocês. Vou continuar fazendo os vídeos, então você que já me acompanha, pode divulgar o vídeo curtindo aqui embaixo, dando o seu joinha. Adicionando os favoritos também e se inscrevendo no meu canal aqui em cima. Então, vamos lá. O boletim do Fly hoje praticamente vai ser um boletim meio diferente. Eu vou falar sobre vários temas. Não quero fazer um vídeo muito longo, porque vídeos muitos longos despertam muitas... digamos que a pessoa... é muito chato, né? Mas então, vamos lá. Então, funcionou a internet aqui. Meu primeiro assunto foi publicado no dia 15 de outubro de 2012. É um assunto bem recente, mas bem polêmico. Que a Microsoft, ela publicou o vídeo de lançamento do Windows 8. Realmente um vídeo muito interessante, mas muito esperado também. Porque o Windows 8 é um dos lançamentos mais esperados. E eu, sabendo eu, por minhas fontes... Viu, galera, que eu tenho fontes agora. Porra, a pessoa tá bem informada que ela tem fontes agora. Por minhas fontes que a pré-venda do Windows 8 já tinha até esgotada já em alguns países. E que ela aqui no Brasil custa R$249,00. Mas, se você for ver em alguma certa loja, tem R$699,00 por R$249,00. Então, praticamente, eu acho que esse preço ainda roubo aqui, né? Isso é a minha opinião. Eu acho que tá bastante caro ainda em relação ao preço do norte-americano. Então, vamos lá. Esse vídeo foi publicado com peças publicitárias mostrando telas do novo sistema operacional da Microsoft. Então, achei um vídeo, assim, bem legal. Vídeo curto. Eu vou tá postando o link aqui embaixo pra vocês estarem conferindo. Então, fica aí o vídeo do Windows 8. O primeiro vídeo da campanha de lançamento. Mostrando a contagem regressiva que começa em 10 e para no 8. É bem interessante, né? Mas, o mais interessante desse vídeo foi o seguinte. Porque eu tava vendo o vídeo. Aí, você vai acompanhando a contagem regressiva. Você vai contando 9 até 10, 9, 8, né? E eu tava na esperança de ver um 7. Mas, não veio um 7. Parou no 8. Porque é o Windows 8. Só depois que eu vim sacar. Meio difícil. Mas, eu saquei rápido. Então, galera. Continuando aqui funcionando a internet. Eu também descobri uma coisa. Uma coisa bastante interessante. Até uma criança de 3 anos pode aprender a usar o Windows 8. Então, vocês, mentes diabólicas que ficam criticando o Windows 8. Presta atenção. Não critiquem a evolução. Por favor, tentem se adaptar a elas. Esse é o meu recado a você. O mundo está em constante evolução. Baixe o ser humano, se for capaz, conseguir adaptar a ela. Porque, se não for capaz, por favor, morram e se enterram. Então, aqui... É um vídeo também que eu vou estar postando o link. Então, aqui. Vídeo mostra um garoto usando com facilidade a nova versão do sistema operacional da Microsoft. Até eu posso usar o sistema operacional novo. Porque vocês não podem. Aqui. Você já deve ter tido algum comentário de especialistas afirmando que um dos pontos negativos do Windows 8 é o fato de que ele é mais difícil de ser utilizado. Ponto. Uma coisa que eu discordo com isso. Achei o Windows 8 mais fácil que o Windows 7. Porque o Windows 7, você tem uma certa dificuldade. O Windows 8, pra mim, você está com tudo na mão. Está com a faca e o queijo. Só falta cortar certo, comer e... Acabou, né? Aqui. Discordando dessa opinião, Adam Desdrossi... Não sei o sobrenome desse cara. Decidiu fazer um vídeo para mostrar justamente o oposto. Então, o cara foi gênio. Para isso, ele colocou seu filho de apenas 3 aninhos de idade. Para mostrar o seu conhecimento sobre o sistema operacional. Repare como a criança... Quando vocês forem ver o vídeo, reparem como a criança navega com facilidade pelas funções solicitadas pelo pai. Então, isso já te dá uma impressão de quê? Que o sistema, gente, é fácil de ser utilizado. Realmente, ele é fácil. Já testei o Windows 8. Ele realmente é fácil de ser utilizado. Agora, basta que as pessoas se adaptarem ao novo modelo. Porque eu sei que é difícil você se adaptar a uma nova coisa, mas o mundo está em constante evolução. Não vai ser XP o resto da vida. XP já está ultrapassado. Se bem que eu sou fã do XP também, mas eu uso o site porque o XP para mim não cola mais. Dando continuidade aqui... Hoje eu estou... Hoje eu estou meio... Hoje eu estou meio... Hoje eu estou meio burro, cara. Sério mesmo. Mas vamos dar uma continuidade. É um boletinho rapidinho, mas é rapidinho mesmo. Se for mais coisas mais atuais, se for mais bombando assim, né? Então vamos dar a proximidade. Dormir pode ajudar a resolver grandes problemas. E isso eu já sabia já. Para mim que ficava jogando até tarde de madrugada e tal e tal. Eu sei que dormir resolve muitos problemas. E ainda ajudo a resolver os que vêm ainda por aí, em algum lugar. Pesquisa comprova que o sono faz com que você tenha um novo ponto de vista quando acordar. Realmente, o sono faz isso, gente. Eu já testei isso. E o sono faz isso. Meu Deus, o que é isso? Oxe. Eita. Tem uma aranha sinistra aqui subindo em cima da mesa. Meu Deus. Talvez alguém já tenha dito para você que dormir faz bem, faz a cabeça ficar fresca. Não é, não faz bem, faz a cabeça ficar fresca. É, tornando os problemas mais fáceis serem resolvidos. Realmente isso eu gosto muito de pensar enquanto eu estou dormindo. Então aqui vou fazer, ler mais algumas manchetezinhas aqui. E gigabyte anuncia novo tablet com Windows 8. Disponível em dois modelos. Tablet será lançado no final de outubro. Uma gigabyte aí. Mais uma manchete. Essa é bem interessante. Sutiã inteligente detecta a possibilidade de câncer de mama. Isso aí, essa notícia eu gostei. Bem legal. Pesquisas iniciais apontam uma eficácia de 90% no diagnóstico. 20% a mais do que os métodos tradicionais. E a tecnologia evoluindo aí bastante. Então a última manchete. A iTunes do Brasil já começa a vender livros. Loja virtual tem alguns títulos disponíveis no catálogo. Que devem aumentar bastante nos próximos meses. Aí, a iTunes do Brasil evoluindo. As coisas do Brasil evoluindo. Brasil rumo à evolução. Então galera, o boletim de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, dê o seu joinha aqui embaixo. Se você gostou mais ainda, mais ainda e quer se inscrever no canal do Fly. Se inscreve ali em cima para acompanhar os meus próximos vídeos. Lembrando que eu vou estar subindo vídeos de games, de dicas e tablets e muito mais. Então galera, eu agradeço a todos vocês, a santa paciência de ter visto esse vídeo. Então eu espero vocês. Até o próximo boletim do Fly. Combinado? Se combinaram, dê o seu joinha. Se não, dê o seu joinha. Divulguem, compartilhem nas redes sociais. Façam o máximo que você puder para me ajudar a ter mais visualizações. Acompanhem os canais dos parceiros. Aí do lado, na minha página, no meu canal, tem os meus parceiros. Pedro Conte, o Linux BRS1, o Rick Tecno, o F. Oliver Sousa. Acompanhem meus parceiros aí também. Com mais vídeos, mais atualidades. E até a próxima galera. Ah! Vou ficando por aqui. Até mais. Espero que tenham gostado. Clique no seu joinha aqui embaixo. Mais uma vez, eu sou chato assim mesmo. Então, falou! Até mais!